Fala galera do canal Billy Pesca, beleza? Bom, se tu ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like e compartilha. Hoje, pescaria de spinner, em cima da ponta do meu amigo Erickson. Tá aqui ó, já tá preparando o spinner ali, beleza? E, primeira pescaria, depois da despedida do nosso amigo Nautbox, beleza? A gente ainda tá muito sentido, mas vida que segue, Deus tem ele em um bom lugar, não é isso? Me proporcionou muitos momentos de alegria, de descontração. Tá fazendo falta, tá fazendo muita falta, mas segue o projeto, beleza? E vamos dar, fazer aqui pra vocês hoje, pescaria de spinner, com o Erickson, acompanha aí galera. Olha lá galera, a tilapiazinha entrando embaixo da balsa, já tá um pouco escuro. Olha lá passeando lá, ó. A gente fala, ela não vem muito tão, ó. Vem pro lado de cá, Erickson, pro meu lado, pô, fica melhor pra tudo. Não tô correndo não. Olha lá ali, ó. Olha ali, ó. Tá parte preta lá agora. Tá vendo agora? Tá vendo? Tá vendo? Vai, 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 dá o zoom, vai, deu o zoom, vai. Pegou, acertou. Só, 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 só pra contar. Simbora! Ele, peça aí. Ô, galegona bonita! Bota, bota pra cá, pra Imeca, eu vou ver. Vai pegar outra, agora é meio difícil, né? É. Olha a bitela. Quebrou a linha na hora do... Quebrou a linha em cima, Rui. Quase ir embora. Parece carinha de spinner. Do Alex. Acertou. Acertou. Acertou não. Acertou não, ó. Olha, a luta rodando. São duas, Erickson. Viu se a luta rodando do lado dela? É isso aí, galera. Sem corte. Olha ela aqui embaixo, ó. Tem que, eu tenho que, eu tenho que puxar. Tem que passar por ela. Tem que esconder. Olha lá, ó. Olha lá, ó. É, tá, tá. Corra, tá, tá, tá. É sem corte, galera. Pra dizer que... É edição, tal. Aqui é direto, é sem corte. Olha lá. Está aqui embaixo. Espera aí, deixa eu ver se eu pego ela. Espera aí, Erickson. Estou vendo ela, não. Ah, estou vendo. Errou. É porque a gente está filmando. Senão, ele já tinha acertado já. Ele acertou de primeira. A outra. Olha, isso agora. Ela paradinha. A hora era agora. Olha lá, paradinha. Viu, olha. Acho que lá pra aqui, as bocudas é grande, hein? Acertou? Mas acertou ela. Agora porque não encaixou, né? É isso aí, galera. Pescaria de spinning hoje com o Erickson em cima da ponte. Primeiro vídeo. Após a partida do nosso amigo Naldo aí. Primeiro vídeo. Hoje com Erickson. Gostaria muito de estar dizendo com o Naldo Box, mas... Infelizmente, não é do jeito que a gente quer, né? Não desmerecendo a amizade do meu amigo Erickson. Eu gosto muito dele também. Mas sentindo a falta do nosso amigo Naldo. Naldo era da guerra. Naldo era parceirão. Mas estamos aí. Bom, galera. Terminando aqui. Vamos encerrar o vídeo aqui por hoje. Já pegou uma tilápia. Tilápia. Finalizou com uma tilápia. Desde já, já agradeço a vocês. Vou me despedindo de vocês. Desejo a vocês um Feliz Natal. Um próximo ano novo. Eu não sei se vai ter mais vídeo daqui pra lá. Pra ano novo. Mas já deixa adiantado já. Um Feliz Ano Novo pra vocês. E um Feliz Natal também. Valeu. E aí, Erickson? Deixa uma mensagem pro... Os inscritos aí. Feliz Natal pra todos também. Valeu. Tá aí o voto. E o nosso amigo Erickson. Feliz Natal pra todos vocês. Valeu, galera.